Salve, salve pessoal, beleza? Chegamos na última etapa, graças a Deus, serviço, logo logo no final do vídeo vocês vão poder ver o resultado, vou mostrar o antes e o depois, e queria agradecer o pessoal que está desde o início, tem várias pessoas aí, deve ter em torno de umas 1.700 pessoas que estão acompanhando desde o início, todas as etapas, queria agradecer e espero que o resultado possa ser o que vocês estão esperando aí, e o pessoal que está esperando para vir o final, espero que vocês fiquem satisfeitos com o resultado final, o cliente ficou bem satisfeito, é muito gratificante para a gente que é operador, o pessoal que é operador aí sabe quando a gente conclui o serviço e o cliente fica satisfeito, o resultado para a gente é muito gratificante, o dever está cumprido, sabe que isso é o que a gente leva aí, isso é muito importante para a gente que gosta da profissão, isso aí é o que vale a pena. E eu queria aproveitar a oportunidade aí, fazer uma divulgação do canal dos amigos aí, Vander Patroleiro, vamos lá dar uma força no canal do Vander Patroleiro, está começando agora, um ajudando o outro, o link vai estar na descrição, e queria também divulgar o canal aí do Antônio Operador, vou estar deixando o link na descrição, vamos lá no canal do Antônio, vamos fortalecer o canal do nosso amigo lá, o link vai estar na descrição, e queria mandar um salve também para o Fábio Pomba do Rio Grande do Sul, e Alisson Costa do Rio Pomba, um salve para vocês aí, estamos juntos, e vamos que vamos, vamos falar um pouco do vídeo, aí já está chegando o final, né, aí pessoal, como eu falei no vídeo anterior, eu já estou, é, limpando o pé da rampa, e o seguinte, mas dá para perceber aí, que ó, ao limpar o pé da rampa, eu largo um pouco mais fundo, que o, que o lugar onde eu estou colocando a terra, aonde está a máquina, mas dá para perceber ó, que eu vou cavucar, vou fazer um buraco no chão, por que desse buraco no chão? pelo seguinte, automaticamente, na hora que eu for, esparramar essa terra, alguma coisa, algum, algum pouco de terra, vai encostar no barranco, e esse buraco, que está no pé, no pé da rampa, ele é justamente para isso, qualquer excesso, que for, para o lado da rampa, ele vai ficar nesse buraco aí, entendeu? e não, e não vai ficar aquela terra, agarrada no pé da rampa, é, é para isso que, que serve, essa parte mais fundo, igual eu estou fazendo aí ó, dá para perceber nitidamente no vídeo, que está mais fundo lá, mais fundo que, que o, que o terreno, onde eu estou esparramando a terra, pode fazer o teste aí, o pessoal que faz esse serviço, de largar mais fundo aí, que vocês vão ver que, fica muito melhor na hora de, de espalhar o material, e o acabamento fica, fica mais bonito né, porque, você largar uma leira de terra, por exemplo, 10 centímetros de terra, no pé da rampa, não fica muito legal, entendeu? fica bom, depois o cara vai tirar no carrinho de mão, vai tirar, vai dar os pulos dele, mas se, já puder, trazer o serviço, pronto, é isso que, que é a ideia, que é a ideia, Vamos lá. E aí pessoal, olha como era esse barranco. O primeiro vídeo que eu fiz desse serviço foi esse aí. Estava mostrando aí aonde que eu iria começar o corte. O barranco era dessa forma aí. E logo depois desse vídeo aí, desse pedaço de vídeo, eu vou estar mostrando o resultado final. Deu bastante diferença. Parece até outro lugar. Nem parece o mesmo lugar. Repara bem lá embaixo a parte do aterro. Como ficou. Olha a diferença depois. Olha como era. Olha agora. O resultado, olha. A parte do aterro. Aonde eu joguei toda aquela terra daquele barranco. Carreguei tudo na caçamba da reta. É mole. Vai vendo, hein. Dei um bocado de alavancada. Você está doido. E eu gostei bastante. O serviço ficou... Ficou bem bacana. E o cliente ficou bem satisfeito. Espero que vocês gostem também aí. Como é que... Do resultado final, né. Olha o corte agora. Como é que ficou. Olha só. Deu trabalho, gente. Deu trabalho, mas... O cliente ficou satisfeito. É isso que importa. Pessoal. Forte abraço a todos. Estamos chegando... Ao final. E vamos que vamos. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Um abraço.